Na manhã de hoje, foi deflagrada a Operação XXX em Ladainha. O objetivo das ações é investigar um crime de triplo homicídio ocorrido em agosto deste ano na cidade. Na ocasião, o trio criminoso, ainda não identificado, né, utilizando armas de fogo, invadiu a casa das vítimas e matou três pessoas disparando contra elas por mais de 36 vezes. A gente falou desse caso aqui, né? A possível motivação, segundo a Polícia Civil, é a disputa pelo tráfico de entorpecentes. Nove mandados de busca e apreensão domiciliar estão sendo cumpridos, né? Foram apreendidos os celulares dos investigados, drogas e aproximadamente 12 mil reais. Mais de 27 policiais civis e 12 policiais militares participaram dessa operação. A gente está vendo aí as coisas que foram apreendidas. Vimos também a imagem aí, né, dos policiais civis, dos policiais militares. Juntos, né, toda vez que as forças se juntam, um abraço para a turma do 15º Departamento de Polícia, né? Primeira Delegacia Regional em Teoflotone e também a turma da Polícia Militar aí. É, quando vai junto, aí o resultado vem, né? É.